Fique por dentro das notícias do mercado aqui e agora no Minuto B3. Hoje o IBGE divulgou dados de desemprego no Brasil. O número de pessoas que buscam trabalho há pelo menos dois anos no país caiu 17,3% no segundo trimestre de 2023. Apesar da queda, isso ainda representa 22,4% do total de desempregados. A redução pode estar relacionada à retomada do mercado de trabalho após a pandemia, com a geração de empregos em setores como serviços. Além disso, a taxa de desemprego recuou em 15 estados. A maior queda foi registrada na Bahia. Siga a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até mais!